O voto de senadora é um voto muito importante. Se vocês podem me colocar no governo, não me coloquem sozinha. Me coloquem levando o gozo para o Senado. Sou senadora do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Não me coloquem sozinha. Me coloquem levando o gozo para o Senado. Sou senadora do Espírito Santo. Obrigado.